Como brincar e estimular de fato esse bebê pra que ele se desenvolva bem? Sou doutora Daniele Leite, pediatra. E bora bater um papo sobre brincar. Brincar é tão bom, gente. Vamos lembrar aí, lá de trás, nossa infância. Todo mundo com certeza tem lembranças boas da época, né, da infância em que você brincava com seus pais, com seus primos. Eu tenho uma lembrança muito forte de brincar com os meus primos, que era ali nossa... era a atividade de lazer do final de semana, né? Ia todo mundo pra casa de minha avó e a gente se encontrava todo mundo e a gente brincava junto. E isso, infelizmente, vem se perdendo, né, nos últimos anos. E hoje a gente tá vendo crianças crescendo sem isso, sem brincar. Presas no sentido de não tem, só vai pra escola, malmente vai pra escola, malmente interage na escola. E ali nos primeiros anos, que ainda nem na escola tá... Só fica em casa, ou com os pais, ou com um cuidador. Aí tem avó, né, muitas avós são cuidadoras de bebês. A própria rede de apoio paga, né, as babás que são contratadas para este fim. E o brincar foi se perdendo nesse meio do caminhão. E aí hoje a gente vê pais que não sabem brincar com seus filhos. Como assim brincar? Brincar de quê? Brincar como? Para quê? Com que objetivo? Porque a vida tá corrida, né? Porque a gente tá trabalhando o tempo inteiro, a gente tem pai e mãe ali tentando dar conta de tudo. Sai de casa cedo pra trabalhar, chega em casa tarde. Tem pai que sai, o bebê tá dormindo, chega e o bebê já tá dormindo de novo. E aí, brinca que horas? Mas a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa dar atenção, a devida atenção para isso. Por quê? Se você quer que seu filho se desenvolva bem, realmente adquira habilidades ali cognitivas, de memória, coordenação motora e tudo mais que envolve o desenvolvimento, linguagem, comunicação, interação social, seu filho precisa brincar. E seu filho precisa de você. É diferente brincar com um desconhecido e brincar com seu pai, com sua mãe. No momento que pai e mãe param tudo para brincar com os seus filhos, a gente tá exercendo duas coisas importantes ao mesmo tempo. Que é o estímulo do desenvolvimento ali na brincadeira e é o vínculo. É aquele bebê entender que ele tem os pais dele quando ele precisa. Que ele tem os pais dele como base. Quem ensina são os pais. Então, que vocês consigam enxergar a profundidade disso, né? A importância disso. Só brincar? Brincar? Ele brinca lá sozinho? O que acontece também hoje é terceirizar muito para brinquedos. A gente tem milhões de brinquedos hoje disponíveis, não é, milhares? É só comprar o brinquedo e deixar lá para ele brincar? Não, não vai adiantar nada. Você pode gastar mil reais de brinquedo aí e botar aí na frente dele na sala e ele não se desenvolver em nada. Ele não conseguir adquirir habilidade nenhuma. Porque quem ensina somos nós. Quem guia somos nós. Quem tem que mostrar para esse bebê como as coisas funcionam, como o mundo funciona, somos nós, adultos. É assim que eles vão aprender. Então, brincar, chegou do trabalho, por exemplo, a primeira coisa que fica de dica para vocês fazerem é pegar isso aqui, ó. Deixar longe, no silencioso, no não perturbe, de preferência. Hora de brincar com seu filho é hora de brincar. Acabou. Esquece o resto. Quantas vezes, quantas vezes. Eu hoje observo absolutamente tudo em todos os lugares que eu vou, né? Nesse sentido das crianças. Você chega num lugar, num parquinho, num playground do prédio ali ou no shopping, naqueles parques que tem no shopping. A criança está lá brincando, querendo atenção, sorrindo e o pai e a mãe estão onde? Aqui. Isso não é brincar. Isso aqui você está mostrando inclusive o oposto para ele, né? Você está dando um exemplo que não é para a gente dar. Vai chegar no ponto até dele não se interessar mais pelas brincadeiras e querer isso aqui, igual você. Pai e a mãe, mas está mais interessante estar no celular, deve ser porque o celular é mais interessante do que brincar aqui com a bola. então ele também vai querer o celular. Quantas vezes, nossa, é triste você ver essas situações. A criança está lá pedindo atenção, chamando, olha isso, olha aquilo, olha pai, olha mãe, olha fulano e a pessoa está lá no celular. Isso porque está ali na hora de brincar com a criança, né? Cuidado, a gente está indo no automático. Não estou aqui para te julgar nem te criticar nem nada disso, eu estou aqui para te alertar porque infelizmente a gente está indo no automático. quando você percebe, já foi, você já fez, já perdeu tempo. Aprendam o quanto é preciosa essa fase. A fase ali, principalmente, né, de zero a dois anos, continua na infância como um todo. Gente, é crucial para quem seu filho se tornará e você não vai poder voltar no tempo depois. O tempo é agora, a oportunidade que você está tendo é agora. então você tem que brincar agora. E por que eu estou insistindo no brincar? Porque é justamente com as brincadeiras que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo no básico. E aí não depende de brinquedo caro. Você, seu filho, uma bola, dá para inventar mais de dez tipos de brincadeiras para o seu filho treinar. coordenação motora, equilíbrio, obedecer comandos, compreensão, noção de espaço, tudo isso dá para você, seu filho, uma bola fazerem, mais nada. Inclusive, pode ser uma bola de papel, gente, não precisa nem ser uma bola de verdade. Você não precisa ter uma bola de verdade dentro de casa para você fazer isso. Se você fizer uma bolinha de papel, já brinquei muito com bolinha de papel, se você fizer uma bolinha de papel, a gente embalava, embalava, passava fita adesiva assim e pronto, acabou. Você vai ensinar seu filho diversas coisas. Tem os esportes, tem coisa que você pode inventar. Vamos resgatar as brincadeiras lá de trás também. Qual é a criança hoje que brinca de gude? De peão? Não brinca. Sabe nem o que é isso. Você mostra para uma criança de hoje esse tipo de brinquedo, ela não sabe o que é, ela nunca viu para que serve. Malmente. Hoje, o que é brinquedo hoje? Tablet de mentira. Telefone de mentira. Olha os brinquedos de hoje, o que é que são? Vocês entendem o quão grave é isso? O que é que está acontecendo com a gente? Isso é sério. Outra coisa importante, outra área do desenvolvimento que é fundamental, que não tem fórmula mágica. Chega assim, meu Deus, o que é que eu faço para esse menino falar? Aprender a falar. Tem que fazer o quê? Ser professor de português? Não, gente. Tem que conversar com a criança. É assim que a gente ensina. É conversando, é chamando a atenção da criança. E aí, na hora da brincadeira, vamos brincar. Brincar de faz de conta é excepcional. Brincadeira também, assim, ó, uma das melhores. Vamos brincar de fazer comida. Pronto, pega as panelas de casa e brinca de fazer comida. Se você não quiser comprar uma, não precisa comprar uma cozinha, comprar uma panela de mentira. Não! Pode pegar as coisas de casa e brincar. O que importa é o tempo e como brincar. Não é o brinquedo. Não é exatamente aquele instrumento que a gente está utilizando ali. É como a gente vai guiar a criança. Vamos brincar de encaixar uma coisa na outra. Pronto, pega ali coisas de casa que você põe um copo de plástico e faz várias bolinhas de papel. Pronto, você vai ensinar ele a jogar a bolinha dentro do copo. Está treinando a habilidade motora ali. Tem a da fita que é super bacana. Pega uma latinha, furinho aqui na tampa e bota um bocado de fitinha para ele ir puxando. Pronto, estou treinando coordenação motora fina aqui, meu motor fino aqui e ao mesmo tempo eu vou estar ali interagindo, eu posso estar ensinando as cores, eu posso estar ensinando comandos verbos novos. A gente ensina no dia a dia. Tem gente que pensa muito assim, ah, como é que eu faço para ensinar uma coisa específica, como é que eu faço para ensinar o nome das coisas para o meu filho? É no dia a dia, gente, mostrando as coisas e verbalizando o nome das coisas. Vamos agora chupar uma laranja. Pega a laranja, vamos descascar a laranja, olha que laranja bonita, vamos ver se essa laranja está gostosa, vamos colocar a laranja na boca. É assim que se ensina, é assim que ele vai aprender. Então, o tempo de brincar, tem uma aula, inclusive, de uma fonoaudióloga na Rede Apoiar, sobre a importância do brincar no desenvolvimento da fala. E ela fala muito disso, de justamente no dia a dia, comum, ali, rotineiro, é que você vai ensinar seu filho a falar. E é nas brincadeiras que isso também vai acontecer. Você pode levar seu filho, por exemplo, para o supermercado, para fazer feira com você. Ah, é o máximo. Aquilo ali vira uma brincadeira para ele. E ele vai ali estimular tantas coisas do desenvolvimento quanto aprender coisas novas. Ele vai ver lá as frutas, os vegetais, os alimentos, vai ver o que pode, o que não pode, vai te perguntar o que é isso, o que é aquilo. E você vai ter que responder. Assim você está ensinando. Então, vocês precisam levar a brincadeira a sério. É brincando que seu filho vai aprender. Não é indo para escola mais cara, creche mais cara que existe na cidade. Não é. Até tem educadores, né, infantis, excelentes, que vão realmente se preocupar com aquilo ali. Mas você, como pai, como mãe, tem papel ativo nesse processo. E vocês precisam entender a importância de vocês neste processo. De como realmente fazer com que os filhos de vocês se desenvolvam da forma que vocês querem, né, que eles se desenvolvam bem, que eu tenho certeza que vocês querem isso. Mas com a ajuda de vocês. Tá muito hoje, assim, ah, tudo sobre autonomia dos bebês e tudo, mas gente, bebê não é autônomo não, pelo amor de Deus. Bebê é dependente, dependente da gente. Ninguém nasce independente, autônomo não, isso é um processo que vai demorar e muito. Aí hoje, quer que o bebê saiba comer sozinho, que o bebê saiba dormir sozinho, que o bebê saiba tudo sozinho? Não entendo. Realmente não entendo. Que bebê é esse? Né? Super datado. Brincadeiras à parte. Mas é pra vocês abrirem os olhos e terem cuidado com isso. É custo de ensinar o bebê fazer tudo sozinho que existe hoje. Isso não entra em minha cabeça não, sinceramente. não entra em minha cabeça. Primeiro que ninguém vive sozinho e nem faz tudo sozinho. Ninguém. Tenho certeza que quando o bicho pega aí você chama alguém pra lhe ajudar. Aí um bebê vai ter que fazer tudo sozinho, saber tudo sozinho, se desenvolver sozinho, ele que lute. Não, não é assim. Uma adenda de assim, brincar sozinho também é importante, tá? Dar aquele momentinho ali pro bebê sentar lá na área de brincar dele, pegar um livrinho e folhear. Nossa, tem um vídeo na rede Apoiar Lindo de um aluno. O bebê tá lá, ó, folheando o livro, lendo o livro sozinho. Lindo, maravilhoso. Tem que ter esses momentos também. Mas você sabe por que que ele tá fazendo isso sozinho? Que alguém já ensinou isso pra ele. Porque ele já teve o momento anterior junto com alguém que ensinou pra ele o que é um livro, como pega um livro, como folheia um livro, como leu um livro. Alguém já leu um livro pra ele. E por isso que agora ele tem condições de chegar lá no cantinho dele, pegar o livrinho e ler sozinho. Pra gente chegar lá, o processo anterior de realmente gastar tempo e energia brincando com ele tem que acontecer. Não tem fórmula mágica pra nada nessa vida. curso pra ensinar o bebê a dormir sozinho mesmo tem milhares, né? Mil técnicas que o povo inventa aí. Furada, furada, não existe, caminho fácil, não existe fórmula mágica pra nada nessa vida. Se existisse, seria ótimo. Mas não existe, não. O caminho é um só. Vocês sabem qual é o caminho certo. Então, sigam isso, né? Se policiem nisso, prestem atenção nisso e, por favor, brinquem com os seus filhos. Tenham tempo de verdade, de qualidade com os seus filhos. Façam tanto ali os cuidados básicos, né? Ah, dar banho, dar um remédio, dar comida, esse é o cuidado básico. Mas, além disso, faz brincadeira, faz sujeira, leva pra sair, leva pra passear, volta. Isso tem que existir, gente. Isso faz parte da saúde dele, da saúde infantil. Saúde não é só ausência de doença. Não é só o bebê não estar doente que tá tudo bem. Saúde vai muito além disso. Como é que tá todo o resto? O emocional desse bebê, o psíquico desse bebê, a inteligência desse bebê, as habilidades desse bebê. Tudo isso é saúde. Então, brincar é extremamente saudável. Está muito bem-vindo pro desenvolvimento do seu filho, tá? Então, fica a dica. Tem mais vídeos de desenvolvimento de como brincar aqui. Dá uma maratonada. E se você quiser, né, mais sugestões, ou quiser falar de alguma fase específica, deixa aqui nos comentários sua sugestão. Ah, Dani, fala sobre brincadeiras de tal fase, de tal idade, brinquedos pra usar, como usar. Deixa aqui nas sugestões que a gente analisa com carinho e traz pra vocês também o que vocês pedirem, tá? Um beijo. Até a próxima.